Quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com Os melhores jogos com melhores preços, link na descrição do vídeo Fala galerinha do Facebook, do Youtube e do Dailymotion Eu sou o James e o Troux, estou trazendo para vocês desde casa Mais um vídeo da Opa Entretenimento, seu canal Geek Nerd E agora a gente vai botar para descer nessa porra, meu irmão Porque nós vem com o Kilenflor, vai estar ligado Ixi, vai nem para o maluqueiro sirva Mas bora lá galerinha, continuando a nossa série Kilenflor, modo solo Nós vamos pegar Ai se, essa Essa aqui eu não lembro de ter feito, mas vamos com essa E agora nós vamos para o modo Suicida Algo me diz, mano, que nós vai morrer Pá, dedéu Mas vamos lá galerinha E que eu não morro muito Uiá, cafezinho do lado, hein Rapaz Galerinha, nós vamos convidar Nós vamos ter um convidado especial que vai gravar um vídeo por semana Respondendo as perguntas de vocês Qualquer pergunta, qualquer Qualquer carta, qualquer dúvida Nós vamos ter um gênio Formado em filosofia Com vários conhecimentos de psicologia Psicoterapia A gente vai trazer um Chuck Norris dos games Para fazer participação especial aqui no canal Respondendo as dúvidas de vocês dedicados Então, real de rir E chá do navio Puta merda, essa do navio vai ferrar comigo E mais nesse modo Com esse nome peculiar Chamado Suicida E aí Vamos lá E aí Isso porra mesmo, esses bichos vão ser difícil de morrer, mas vamos lá. Isso porra. Isso porra. Fode, né Ventrui? Ixi, nós vamos morrer de cara, meu irmão. Nós já vamos morrer, velho. Não, não, mata eu não! Mata não, cacilda! Ah! Foda com esse bicho gordo, velho. Matei 10, ó. É. Mas vamos lá, vamos mais um. Não, não, não. Pode morrer não, pô. Deu um minuto de vídeo. Deu um minuto de vídeo direto, pô. Aí sacaneia nóis, velho. Não. Vamos mais um, galera. A gente consegue. West London, West London, nananana. A West London é minha praia, velho. Vamos lá. Ixi. Essa parte do West London que pelo menos eu já conheço um pouquinho. Não digo que vai ser açúcar no mel, sei lá. Eu não lembro como é o ditado popular, não. É doce no açúcar, açúcar no melado, sei lá. Mas já é uma que eu sei fazer um pouquinho, então... N�, néu. É bem? Ê, é. Hum. Hum. Caralho, velho Puta que pariu, meu irmão Não, vou mais um, galera Só mais um, só mais um Se eu não conseguir também, vocês vão ver Porra, velho Eu vou upar nessa porra Ah, meu slavits Vamos tentar agora Mais essa aí Realz Vamos logo, vamos logo, vamos logo Não vai dizer que aqui não tinha munição, né, velho Tá de sacanagem comigo, velho Pô, não tô nem conseguindo acertar na cabeça do infeliz do boneco, velho Ah, agora vamos tentar Vamos tentar, talvez a gente não dá conta, pelo menos, né Ah, porra, velho Nenhuma que eu consegui tá dando conta, porra Caraca, velho 10 mobs de novo Ah, puta que pariu, velho Não, ô galera, só mais um, só mais um Por favor, mas porra, desce Eu vou conseguir passar da primeira Eu vou me esforçar Cara, que raiva, velho Que raiva, mano Essa se eu fiz, eu não lembro Eu não lembro Não tô lembado Mas bora lá, vamos lá Só essa, galera Também se eu não fizer essa porra E o pior que é a próxima É aquela de fuder Aquela, é... Essa eu fiz, ela da Fazenda Essa vai ser foda Eu não consegui fazer ela Quando a gente fez Em modo hard Caraca, essa da Fazenda É chata pra dedéu É chata pra dedéu É galerinha, matei 15 Restou 15, eu desisto Galera, é isso aí Essa foi a Suicide Ou Suicida Ou Se Mate Ventrue Ou seja, Noob Ventrue Do Kill and Flow Então galerinha, se gostou da Ankelex Inscreve nosso canal, compartilha com os amigos Quer jogar Kill and Flow com a gente? Quer jogar algum joguinho com a gente? Deixa aqui na descrição Deixe aqui nos comentários Qual joguinho você quer jogar com a gente Temos Jason, Kill and Flow Connets Island Cara, independente do joguinho que vocês quiserem A gente compra, a gente joga junto, a gente se diverte Valeu galera, até o próximo vídeo Muito obrigado e fui! Isto é para os loucos Os desajustados Os rebeldes Os criadores de caso Os que são peças redondas Nos buracos quadrados Os que veem as coisas De forma diferente Eles não gostam de regras E eles não tem nenhum respeito Pelo status quo O que é isso? O que é isso?